Não queria ter um filho com a Cristina? Então por que vocês tiveram um romance? Naquela noite em que te encontrei nos braços do rapaz, voltei pra casa desesperado, fora de mim. E resolvi beber. Rafael? Então, de repente o mundo começou a girar, eu quase caí. A Cristina me ajudou a subir as escadas, eu penso que bebi demais. A partir daí eu não lembro mais de nada, só lembro de uma coisa. Do que se lembra, Rafael? Eu lembro de você, lembro do seu rosto, lembro que beijava você. Não, mas não era eu. Não, não era você, era a Cristina. Era a Cristina. Eu beijava a Cristina, mas era o seu rosto que via. Quando acordei no dia seguinte com uma enorme dor de cabeça, eu tive uma grande surpresa. Porque eu... Eu percebi que não tinha... Não tinha sido um sonho como achava. Era a Cristina que estava ao meu lado. Eu passei a noite com ela. Rafael. Rafael. Você só bebeu? Por que pergunta? Na mata a gente conhece ervas que causam delírios como este que você está me falando. A pessoa vê uma coisa, mas na verdade é outra. É uma erva utilizada por feiticeiros. Estamos longe da mata, Serena. Não havia erva nenhuma. Você compreende agora? Eu estava fora de mim. Eu compreendo. Eu te perdoo. Me perdoa. Não sabe como eu sofri pensando que esse filho pudesse ser seu. Que você e ela... Você sabe. Mas é diferente. É diferente. É diferente. Esse filho podia ser meu. Podia. Podia sim. Podia. Ele podia ser sim. Mas não é meu. Não é meu. Eu fico feliz porque vai ter um filho, Rafael. Mas não há mais chances pra nós dois. Não há mais chances pra nós dois. Não há mais futuro pra nós dois. Mesmo que você descubra que eu sou inocente, não há volta. Não há mais. Você vai ter um filho. Vai ter que cuidar dele. Só que o amor por esse filho vai nos separar mais do que qualquer ato de maldade da Cristina. O Rafael me contratou há muito tempo. O Rafael me contratou há muito tempo. Antes da Serena chegar na cidade? Sim. Antes. Eu sou investigador particular. Eu já resolvi muitos casos difíceis. Durante muitos anos o caso da morte da sua filha ficou nas mãos da polícia. Mas eles não chegaram ao assassino. Quando a morte não é decifrada de uma vez e rapidamente fica muito mais difícil com o passar do tempo. A polícia tem um acúmulo de casos. E a morte da minha aluna acabou se transformando num caso misterioso e sem solução. O Rafael nunca se conformou. Mesmo agora que vai se casar novamente. Ele sabe que deve ir sua memória da aluna. Ao seu próprio coração. E ao Felipe seu filho. E a mim também. Quando me chamou a cidade ele disse que deveria ficar disfarçado. Ninguém deveria saber. Portanto eu peço senhora. Não revele a minha verdadeira identidade para ninguém. Nem mesmo para a dona Adelaide. Nem para minha mãe? Penso que a morte da sua filha Luna está relacionada a um mistério que envolve a sua família. Um motorista da tia Agnes com um amigo do culto? Eu devia ter desconfiado. Ele é que deve estar te investigando. Eu conheço esse homem, só não lembro de onde. E por pouco ele não falou com o Rafael. E o que será que ele sabe? Se ele foi falar com o Rafael. É porque sabe de alguma coisa que te compromete. Por sorte o Ivan viu tudo. E eu dei um jeito de que saísse da estufa. Ainda bem que estou grávida mamãe. O Rafael não desistirá do casamento. Cristina. Se o Rafael descobrir tudo o que fez. Não poderemos prever sua reação mesmo com o filho a caminho. O que faremos mamãe? Vamos esperar o Ivan voltar. Ele seguiu o tal do Ciro, o motorista. Disse que depois viria se encontrar conosco aqui. Seguiu o homem, Ivan. Vi quando deu o dinheiro ao amigo do Guto. Depois entrou no quarto do Guto. Ele está no quarto do Guto? Então foi assim que ele viu as cartas que enviei ao Guto na prisão. Mamãe, ele pode descobrir mais alguma prova. Ivan, será bem recompensado. O que vou lhe pedir é muito sério. Pela senhorita Cristina eu faço tudo. E não é só pelo dinheiro. Já está conquistando a minha admiração, Ivan. Tenho um plano para nos livrarmos desse homem e do Guto ao mesmo tempo. Terá que ser rápido para baixo. Não quero que mate ninguém. Terá que tirar esse homem do caminho e botar a culpa no Guto. Explicarei o que deve fazer. Estreja logo no restaurante. Seja firme com seus filhos. Eu serei firme como uma rocha. Vitorio, meu filho! Parece que viu o passarinho azul. Não, não, mamãe. Eu tenho uma grande notícia. Vou casar com a Olivia. Casar com a separada? Hey, Zou! Chegada, Ismael! E, Zou! Carlito e hora? Felipe? Felipe? Por que estão assim, tão quietos? Olivia? Resolve voltar para o nosso lar. Agora não vai ficar contente? Seu marido está de volta. Então, eu vou colocar o seu marido. Vamos, eu vou colocar o seu marido e virar no final. Falando, colando. Seu marido está em português, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aham, mala. Sim, a minha mala. Eu quero saber onde eu posso botar as minhas roupas, Olivia. Ah, seus, eu... Eu não estou achando isso certo. Cara, Olivia, eu sempre quis que eu voltasse pra casa e eu pensei que você ia me receber de braços abertos e ia pular em meus braços. Eu quis, Raul, quis, Raul, quis, no passado, quando eu era tonta. Agora eu sei o crápula que você é. Eu não sei por que é que está querendo voltar, mas não será pelos meus belos olhos. Põe esse daqui pra fora. Você vai expulsar o seu marido, Raul, não acha melhor voltar outra hora pra falar com a dona Olivia? O que você está dizendo, rapaz? Eu não tenho nada pra falar, nada pra conversar. Essa daqui é a minha casa, esses são os meus filhos e essa é a minha esposa. Não. Esta não é a sua casa. Você abandonou os seus filhos e eu não sou mais a sua esposa. Fora! Fora daqui! Não saio. Vim com a minha mala e vou ficar aqui. Olha o que eu vou fazer com ela. Ai, Olivia. Olivia, Olivia, vamos aqui. Olivia, para! O que é isso? Tá louca? Olivia! As minhas copas! Nossa, friguesia! Sai daqui! Cuidado com o terno, Olivia! Fora! Calito, venha com o terno! Sua maluca! Senhor Raul, é melhor voltar em outro momento. É, papai e a mamãe estão muito nervosas. O que é isso? Não, papai, fique! Seja homem! Olivia, vai se arrepender! Fora daqui! Fora daqui! O quê? Casar com a separada? Eu já decidi, mamãe. Já decidi. Mas ela é uma doida! Mamãe, não fale assim da Olivia. Ela é um doce de pessoa. Fora daqui! Fora daqui! Vixe, maluco! O quê? Vixe, maluca que é? Parece que estão ouvindo gritos. Estão ouvindo lá de fora. Fora daqui! É a voz da dona Olivia. Maluca! É a voz do Raul. Fora! Fora daqui! Sua maluca! Maluca! Fora daqui! Safado malandro! Maluca! Sai! Sai daqui! Louca! Vai embora! Histório, esse é o doce de pessoa que você falava? Ah, mamãe! Olha só, todos estão vendo! Estão de prova! Ela está me expulsando de casa! Você foi embora primeiro! Ele quer voltar, mamãe! Qual foi que é voltar? Ele quer voltar! Calma, Dalila! Mas diga... Agora não! Que história é essa? Está contente, Serena? Estou sim, Tere. Aquele homem, o doutor Julián, ele vai me ajudar a lembrar da minha outra vida novamente. O doutor Julián e a secretária já chegaram. Estão lá na sala. Ah! O senhor é médico! Ai, quem sabe pode me ajudar! Ai, eu sinto uma dor nas costas! Até fiquei entrevada com um mau jeito! Ai, eu sinto umas pontadas quando eu fico nervosa! Doutor, sinta minha palmitação! Eu sou um médico diferente, eu cuido de assuntos espirituais. Ele sabe hipnotismo. Ah! Pometo, meu Deus! Será que o senhor vai me hipnotizar e me obrigar a ficar nua? O hipnotismo não deixa ninguém agir contra a sua própria vontade. Ah! A menos que a senhora queira arrancar a roupa todinha. Ó, me respeita, viu, Laó? Nem a minha mãe me viu nua. Eu nem me olho no espelho quando me troco. Será, doutor, que o Juli se lembraria de outra vida? Ah, esse cachorrinho é como um gente! Ah, vocês estão confundindo, doutor Julián. Serena, vamos pra casa do seu Elias começar a sessão? Doutor, se preferir, pode ser aqui no quarto da Serena. Assim nós não incomodamos o seu Elias e a moça... Sabina. A Sabina pode aguardar na sala tomando um cafezinho. Se é médico, pode entrar no quarto dela. E médico, eu confio. Então vamos, doutor Julián. Eu me sinto mais à vontade no meu quarto. Com licença. Boa, doutor. E a mocinha, o que faz? Sou assistente do doutor? Me chamo Sabina Belec. Oi! Que nome lindo! E a sua roupa, gente, como é linda, não? É, eu nunca tinha visto uma pessoa da sua cor tão bem vestida. Eu sei. Neste país, os negros ainda são muito pobres. Ah, o seu abílio é negro? E é advogado. Ele é o nosso vizinho. A mulher dele, Elias Carles. É, mas eles são uma exceção, mamãe. Minha família é de outro país. Tem origem na Martinica. É longe a Martinica? Oh, sim. É um país de colonização francesa. Meu avô era nobre, marquês. Possuía muitas terras na Martinica. Nobres? Existem nobres negros? Certamente que sim, senhorita. Mas, meu avô era francês. Para, gente, para. Eu não estou gostando nem um pouco dessa conversa. O que importa a cor de uma pessoa? Importa se a gente gosta dela ou não. E a senhorita Sabina é uma visita. E tem que ser muito bem tratada. Bem, doutor. Acordo instruções. Você só me usou. Me fez pegar os livros de contabilidade para você adulterar e tomar o emprego do seu abílio. E se eu contar tudo o que sei? Você é tão culpada quanto eu. Você pegou os livros de contabilidade. Você acha que você vai conseguir arrumar algum emprego em qualquer lugar da sua vida? Se souber disso. Você mandou. Você mandou comprarem a casa da minha mãe para nos despejar. É o nosso filho, Raul. Eu já arranjei um paspalho, um tonto, para dar nome a essa criança. Ele não é tonto. Tonta fui eu que acreditei em você. Agora quer voltar com a Olivia. Raul, eu não suporto mais. Eu só saio quando prometeram atormentar mais a Olivia. Vitória, é melhor ir para casa. A casa é que esse crápula volte para casa? Lame meu pai de crápula. Vem aqui para ajudar o safado dos seus maridos. Claro que não. Vem para impedir que briguem. Chega. Eu não quero mais um pio. Aqui é meu lugar de trabalho. Eu não estou disposto a brigar. Vitória, não vá sujar suas mãos com esse homem. O quê? Está contra mim, Dalila? Eu não esperava isso de você. Como assim? Por que eu não esperava isso dela? É, papai. Por quê? A Dalila é funcionária. Ele, como chefe, não pensava que ela ia se intrometer. Sabe, Olivia, você fez bem em não aceitar esse homem de volta. Ele não vale nada. Mas o que é que você tem com isso? Eu posso saber. Olha, Dalila, o que você tem a ver com isso? Eu sei que ele abandonou o lar. Estão todos exaltados. Melhor conversarem em outra hora. Não, não há o que falar. Eu já consultei o meu advogado. Eu sou marido e tenho os meus direitos. e eu quero refazer minha vida com você, Olivia. Aproxime de mim. É. Não se aproxime dela. Ela é minha esposa. Não dá isso. Ela é minha namorada. Namorada não. Você não pode namorar a minha mulher. Você que pode casar com a minha namorada. Não dá para a minha namorada. Não põe, Mamie! Não põe, Mamie! Vamos lá, vai! Eu quero ir aqui! Vem pra lá! Vem pra lá, voa! Vem pra cá! Vem pra aqui, voa! Vem pra lá, voa! Vem pra aí, voa! Vem pra cá! Vem pra lá, voa! Que confusão é essa? Quase destruíram a loja. Raul, que tipo de gerente é você? Fui agredido, Rafael. Deveria ter se controlado. Por favor, tire os custos, o prejuízo do meu salário. Eu faço questão. Então eu passo por aqui pra ver como estão os negócios e encontro essa confusão? Eu posso saber pelo menos o motivo da briga? O Raul quer voltar pra casa. E eu não o aceitei de volta. Mas não queria tanto refazer o casamento, Olivia? Agora eu já não quero mais. A mamãe está namorando o cozinheiro. Quieto, Caíto. O cozinheiro. Eu posso explicar. Não é, assim, um namoro, não. Como não é namoro? Não, não é um namoro, não. O Vitório corre atrás de mim. Talvez eu tenha lhe dado a entender. Mas ele entendeu mal. Rafael, eu sou uma dama. Acha que eu namoraria um cozinheiro? Ora, é mesmo uma vespa. Tem ferrão no lugar do coração. Eu venho aqui, brigo por você. E você ainda tem vergonha de mim? Fique com ela. Vocês se merecem. Vitório. Vitório. Você que se fala, mamãe. Larga a mão do cozinheiro. Não se intrometa, Carrito. Rafael, desculpe aí a confusão. Vamos, meninos. Vamos. Vamos pra casa. Eu preciso... Precisamos nos aprontar pra ir pro restaurante mais tarde. Ou você me ajuda. Ou eu conto tudo que eu sei a teu respeito. Acabo de uma vez por todas com esse teu casamento com o Rafael. Tudo bem? Por que fala comigo dessa maneira? Não se faz inocente, não, Cristina. Não tem nada a ver com a minha prisão? Eu seria a última das mulheres a querer vê-lo na prisão. Temos planos. Então me tira daqui. Eu falei com o delegado sobre a sua situação. O homem em quem atirou ainda corre risco de vida. Se ele sobreviver, terá uma tenuante. Mas ainda assim não será nada fácil tirar o... Não fui eu que atirei, Cristina. Como não? Se o homem estava no seu quarto e a arma estava lá. Aquela arma não é minha, Cristina. Aquele homem me seguiu quando eu fui beijar a Serena. Me fez mil perguntas, mas eu não sei quem ele era e por que motivo estava dentro do meu quarto. O que eu estou com medo? O que será que ele sabe? O fato é que eu quero sair daqui. Até hoje eu não falei nada sobre a morte da Luna, Cristina, mas... Mas ainda posso falar. Posso revelar que você estava envolvida? Não repita isso. Conte comigo. Em quem mais você poderia confiar para conseguir um advogado para tirar você da prisão? Contratarei um bom advogado. Confie em mim. Você sairá daqui. Mas não abre a boca. Está bem. O tempo se esgotou. Em breve terá notícias minhas. Se ela pensa que eu acreditei em uma palavra do que ela disse, está muito enganado. Mas eu vou ficar quieto. Preciso que ela pague um advogado. advogado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.